Pioto, antes de te ouvir, deixa eu chamar também um trecho da declaração do senador Rogério Marinho na tarde de hoje. Quase a totalidade da população brasileira afirma que a justiça está agindo de forma política e não de acordo com a lei. E a lei precisa ser a lei que defende a mim e ao meu inimigo, porque esse é o escudo que ampara todos os cidadãos brasileiros. A Constituição precisa ser erguida aqui como escudo, como defesa da sociedade brasileira. E quero homenagear os brasileiros que por todo o Brasil foram à praça pública com coragem, sem medo, apesar das ameaças, apesar das perseguições, apesar das medidas arbitrárias, apesar das exceções que se tornaram banais. Nós estamos vivendo uma jurisprudência de exceções e nós não podemos nos quedar inertes, achando que isso é natural. Não é. E eu peço à população brasileira que está nos ouvindo agora, que procure o seu parlamentar, que procure o seu representante e peça a ele que faça justiça. E aí, Piotr? Vamos aí pela cronologia. Sábado, manifestação. Hoje, segunda-feira, entrega do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E agora também quem está nos ouvindo, nos acompanhando, pergunta. E aí, qual é o próximo passo se Rodrigo Pacheco não colocar esse pedido em votação? A Ana comentou aí de obstrução de pautas, ou seja, trava tudo até colocar esse pedido para discussão no Senado. Há instrumentos legais para tentar forçar essa discussão, pelo menos o debate entre os senadores. Piotr, também comentamos aqui sobre possibilidade do crime de prevaricação por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, caso ele não coloque em votação. Ou seja, há alternativas. Resta saber o que o Congresso vai fazer. Quando o senador Rogério Marinho fala, ligue para o seu parlamentar, fale com o seu parlamentar, ele está falando também para os escritores de direito, fale com o seu parlamentar. Ele está falando também para os empresários, fale com o seu parlamentar. Ele está falando para as associações e entidades de classe, fale com o seu parlamentar, além do cidadão que vota toda a eleição. Porque essa gente, a Ana fez menção à questão econômica, a coisas que você já não consegue. Lá em fevereiro, por mais que a manifestação tenha sido enorme, gigantesca, até maior numericamente falando, mas ela tinha uma certa limitação, porque tinha boa parte da sociedade brasileira, não via risco nenhum. Eu estou falando desse grupo de entidades representativas. Hoje, qual é a realidade? Vamos falar o português claro aqui. Eu ouvi isso de meia dúzia de investidores, de semana passada para cá. Hoje você não ganha nada se você não estiver associado a um escritório de advocacia que por acaso tem a parente do ministro. Até porque o Supremo entendeu que não é conflito de interesse. E se você tem o seu escritório de advocacia por mais caro e formado por advogados de enorme competência, eles precisam estar associados a um desses escritórios, senão as coisas não avançam. Ou seja, não tem mais regra. O jogo não é jogado pelos competentes e quem for melhor ganha. Não, não é mais isso. Isso é tráfico de influência. Eles estão vendo isso. Agora, quando o mundo econômico olha para esse sujeito, opa, esse sujeito vai ligar agora. Semana passada, semana retrasada, eu fiz menção aqui. Não é uma luta do cidadão apenas. Cadê a posição da FEComércio, por exemplo? Da Fiesp, do Ciesp, da Fiergis, Firjan ou a CNI? E essa gente acha o quê do Supremo Tribunal Federal? Veja lá, eu vou mencionar aqui o que está no pedido do impeachment. Isso aqui não são indícios. Se não evidências, são provas provadas. Contra o ministro Alexandre de Moraes. Violação dos direitos humanos do direito legal. Alguém precisa de exemplos? Vamos lá. Abuso de poder. Prevaricação que desencadeou na morte do Cléreston da Cunha. Ele não ouviu a PGR. Ele não levou em conta o entendimento da PGR, o órgão acusador. Prisão preventiva para obtenção de delação premiada. Agora, a Folha está mostrando isso. Desconsiderar aparecer da PGR nas prisões do 8 de janeiro. De novo. Violação das prerrogativas de advogados. Nossa, isso se acumula e os advogados sabem muito bem. Vamos lá. Não conceder liberdade provisória para quem tem problema de saúde grave nos casos do 8 de janeiro. Dilatação das prisões. A gente viu também. Violação de direitos políticos dos parlamentares. O uso indevido de recursos tecnológicos do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para produzir relatórios paralelos para o Supremo Tribunal Federal. Nas denúncias da Folha de São Paulo agora. O Twitter faz, lá de abril. Interpelação agora do Congresso norte-americano por par de ações de Moraes. Sabe o que é isso daqui? É que o Estado Democrático e Direito, ou só o Estado de Direito, para fazer uma rápida comparação aqui, Estado de Direito é um conjunto de regras. Estado Democrático e Direito é um conjunto de regras democráticas. Mas nenhuma delas, nenhuma das situações está sendo atendida por decisões que são completamente levadas pelo arbítrio. Um entendimento momentâneo e, na verdade, monocrático e duro do ministro Alexandre de Moraes. Que desconsidera, inclusive, o Congresso Nacional, quando ele, por exemplo, viola os direitos dos parlamentares. Que tem um artigo constitucional. Eu costumo dizer isso com frequência. Todos os cidadãos no Brasil têm direito pela Constituição, a liberdade de expressão. Os parlamentares têm, além disso, um artigo só deles, o artigo 53 da Constituição, que é a inviolabilidade por palavras e votos. Por quaisquer palavras e votos. Nós temos aqui um pedido de impeachment que está dizendo claramente que o Estado de Direito ou o Estado Democrático e Direito do Brasil não existe. E daí precisa-se colocar freios constitucionais. É o que o Congresso está dizendo. Ou seja, respondendo objetivamente, Paula, o que nós temos agora não é só um pedido ainda mais bem feito, mais bem formulado, mais bem embasado. O que nós temos agora é uma pressão que começa a aumentar onde não tinha antes, onde não tinha manifestação. Essas entidades agora percebem que não tem mais possibilidade de jogar o jogo democrático em que você ganha e perde, dependendo, obviamente, das circunstâncias. Todo mundo vai à justiça, você tem uma parte e a outra parte, ambos se manifestam, o juiz vai decidir. Antes de acordo com a lei, agora não mais. Nós estamos vendo aqui são essas as acusações nesse processo de impeachment.